Verdade, verdade, o que vocês acharam da eliminação ontem? Olha, com certeza eu achei muito justo, é tudão também, comemoramos muito fazendo uma série de bíceps e peitoral até 5 da manhã. É, eu achei que ele não foi bem na partida, jogou errado e agora tá arcando com as consequências. Ô Marcininho, foca hoje que tem clássico forte aí vai ter, vai dar Santos hoje. Fala a verdade mesmo, eu tô torcendo por acribiano, fala a verdade, porque é bom pra caramba e é nome de jeito interior e eu sou de Santo Antônio de posse, diga-se de passagem. É, e o Neto entende bem de iluminação, é porque ele eliminou Edilson do programa dele, ainda mandou pra Renata a fã, viu, oferecimento de água às bico de leve. A melhor água do mundo. Aê, irmão, quem que me botou nesse grupo aí, caralho? Aê, brauzinho fortinho, seja bem-vindo aqui. Aê, eliminação antes do nego dia, você gostou ou não gostou? Aê, mano, não assista essas merda não, filhão, mano. E, mano, se liga, trata de ganhar no Corinthians a hoje, hein, mano. Aê, você acabou de assustar ele. Algum problema aí, irmão, hã? Ô, Brão, Brão, calma aí, a gente só tá conversando aqui na alegria, né, com muito amor. Amor aonde, caralho? Falando de Big Brother, mano. De outra coisa, hein, o Milton Neves. Se eu vi você num grupo aqui, se vier fazer merchan, mano, se liga, hein, mano. Verdade, esse grupo está mal babado. Eu vou gravar a tela e botar nos portais. Aí, Jão, faz fofoca da minha vida mesmo, mano. Faz mesmo, faz mesmo, quero ver. Você tá achando que aqui é o Dudu, caralho? Faz aí, quero ver, mano. Você tá de sacerdade, velho. Tá todo mundo brincando aqui, mano. Primeiro é só falar de Big Brother e ele dá risada. Mano, essa merda parece aqueles clubhouses lá, mano. Papai de cara diferente, no mesmo lugar. Falando de merda. Ô, mano, o Brawl, eu falei a verdade e respeito você pra caramba. Mas não tenho medo, não, meu irmão. E eu não vou ficar saindo com esses pés de rato, de pés de grilo aí. Aí, você tá me enfrentando mesmo, mano, é isso? Caralho, mano. Sobrou só eu mesmo nesse grupo, é isso, mano? Ô, moço, você viu, moço? Cavalo piando, criança chorando, manhã gritando. Você viu, moço, o que aconteceu, moço? Tá todo mundo saindo do grupo, moço. Eu mesmo aqui dentro do Big Brother, consegui entrar aqui, moço. E aí, você viu, moço. Aqui depois. Eu acho, caso você vê que eu tô aqui, moço. Obrigado.